Daniel, você também lançou um clipe que está bombando nas redes sociais e que reflete sobre isso, sobre os blocos de carnaval aqui de Piracicaba, não é? Então fale desse clipe, qual o seu objetivo, onde você quer chegar com esse clipe que aborda esse tema? Há bastante tempo me pega uma questão das pontas entre o que é ancestral e o que é contemporâneo e o meu próximo trabalho, meu primeiro solo, tem muito a ver com isso e aí houve umas coincidências que eu resolvi dar atenção que foi o convite para participar do cortejo do BAC, que foi muito receptivo agradeço ao pessoal do BAC Caipira pelo convite, Maicão e todos os integrantes e daí eu falei, poxa vida, eu fui convidado, uns dias antes o Gui Morello, um grande DJ daqui de Piracicaba me mandou uma batida que tinha tudo a ver com esse trabalho ancestral e contemporâneo e aí eu resolvi misturar os dois, fala dessa dualidade, tradição, modernidade por isso, eletro-BAC, do BAC, do tambor e eletro, do eletrônico Inclusive, eu ouvi, achei bem interessante, dançante, tem tudo a ver, não é? A gente está falando aqui, Lili, sobre a questão do tradicional, dos jovens então isso aproxima realmente o jovem da música, da cultura, independente de tempo é uma coisa atemporal É, concordo com você, o ritmo, a musicalidade é universal na humanidade e acho que essa mistura, quando ela se encontra, assim, é como, por exemplo quando encontra o rap com o cururu, tem tudo a ver e tem que acontecer Muito bem, e tem que acontecer realmente, não é? Eletro-BAC, Afro-Trap e Calha, Daniel Ganetti Yeah, que morena no beat Ah, 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 ah Ah, 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 ah...